Estamos de volta aqui no Bahia Motor, nessa série especial comemorando 20 anos sem Fuscas e homenageando, claro, todos os proprietários e amantes do carro aqui no nosso programa. Falamos com mais um super proprietário, seu mineiro, é um prazer reencontrá-lo, muito bom estar contigo e hoje com mais uma máquina para contar para a gente, fala um pouco sobre esse carro? Ah, esse carro aí é em 1966, que foi da esposa de Tancredo Neves. O quê? Foi da esposa de Tancredo Neves, dona Risoleta Neves, que era de Cláudio, Minas Gerais. Então estamos, quer dizer que eu sentei no mesmo banco? Ah, que a dona Risoleta sentava, que choferava, não tinha motorista, ela choferava o carro. Situação, eu acredito que assim como a Risoleta você já viveu várias histórias com esse carro também, né? Não, é contas e contas, a gente passa na ruta, quer vender e aí eu brinco, você acertou na lote sozinho e aí vai levando a vida, né? Então tem muita, sempre tem a gravação com a gente, mostrando os Fusca, os Fusca, né? Que a gente tem outros Fusca. Pois é. E falando dos Fuscas, o que é que esse aqui tem de especial, na sua opinião? Ah, esse aí tem, tudo tá vendo aí, tudo original, né? A seta, o retrovisor. As matérias, né? As matérias, né? Para viajar no tempo. Para ficar frito, né? Olha só, rapaz. É. As matérias aqui. Vem cá, esse aqui tem quanto tempo contigo já? Tem 25 anos. O quê? 25 anos? É. É seu filho? É, praticamente meu filho, né? Minha neta que é a dona dela, agora já passei para ela. Caramba, não acredito. Agora sua neta sabe da responsabilidade que ela tem de dirigir um carro desse? Estudando, vai formar agora esse ano e já tem o Fusca na mão para ela desenrolar tudo aí. Como é que começou esse amor pelo Fusca? Há muitos anos, né? Quando eu vi o Fusca, eu andava muito naquela bagageira do Fusca lá atrás, né? Com meu irmão dirigindo. Aí não conhecia outro carro, não. Eu conhecia só o Fusca mesmo. Então, quando eu pude fazer, meu pai me deu o Fusca e foi a dona Resoleta. Eu era pequenininho ainda. Aí fiquei com ele e depois transferi para o meu nome. A nota fiscal não dá para ler mais. Hoje, quando o carro tem algum problema, a gente pega uma lanterna, pega o celular, né? Liga a luz, tal, não sei o quê. Mas antes se resolvia de uma outra forma. É isso aqui, seu menino. Hoje usa o... esse é o lampião, hoje usa o triângulo, né? O carro pifava agora naquela época. É verdade. O Fusca andava na estrada de terra, andava devagarinho. Hã. Então, quando ele pifava, acabava a gasolina, um negócio assim, aí botava aqui e incendia, que clareava o Fusca para ninguém bater na estrada de terra. Sensacional, sensacional. Agora eu quero saber o seguinte, esse troféu aqui. Aí foi ganhado de presente. Cada ano a gente faz uma apresentação e ganha um brinde, né? Então, é assim, vai levar na vida. Vem cá, me diz uma coisa. Esse carro aqui, ele tem quanto porcento de originalidade? Como é que funciona? É 80% de originalidade, para pegar a chata preta, né? Isso, de colecionador, né? É, de colecionador. Giovanni Ramos está aqui com a gente, é dono dessa belezura. Fala um pouquinho mais sobre esse carro. Esse carro é um Fusca 66, né? Com motor 1200, 6 volts, né? Placa preta, veículo de coleção, né? Ou seja, ele possui mais de 30 anos de uso. Tem 95% de originalidade. E foi um presente do meu irmão mais velho, né? Doze anos na minha mão. Eu ganhei de presente no dia dos pais do meu irmão mais velho. Pela sua faixa etária, eu acredito que você viveu um momento de ápice do Fusca. Principalmente nas cidades brasileiras, enfim. Eu queria saber de você o seguinte. Como é que é ter vivido essa fase, né? Como cidadão que via o Fusca nas cidades e hoje ser proprietário de um carro antigo. Tem um sentimento especial? Tem. Tem um sentimento especial até porque aqui, nessa região, eu namorei muito em Fusca, né? Aqui em Ondino, então? Aqui em Ondino, aqui atrás, ó. Aqui atrás. A gente vinha, a gente namorava aí. Hoje a minha esposa, a gente namorou muito no Fusca aqui. Apertadinho? Apertadinho, com certeza. Tem alguma coisa, né? Alguma coisa específica no Fusca que você, como proprietário, é muito fã e acha super, mas muito bonito assim no carro? É, eu acho interessante o motor, né? Porque é um motor refrigerado a ar, ele vai pra qualquer canto. Tanto no frio, como no calor, né? Então, uma das coisas que destaca pra mim bastante no motor, no Fusca, é a motorização. Um ponto que é importantíssimo, né? Eu sempre falo desse assunto porque a gente sabe que nem toda família aceita, sem ciúmes, esse amor por carro antigo. A gente sempre tem aquele rapaz que vive um dilema ruim, que tipo, minha mulher, ela não liga que eu assisto futebol, mas ela odeia que eu lavo meu carro três vezes só no domingo. Disse alguma coisa contigo assim ou é tranquilo? Não, graças a Deus não, até porque minha mulher, eu dei um Fusca pra ela, né? Ah, não acredito. É, resolveu o problema. É um Fusca, é o New Beetle, né? É o último Fusca que, na verdade, é um carro importado, é uma imitação. Isso. Mas, comigo, graças a Deus, esse problema não existe, não. Pois é, ou uma dica pra quem gosta de carro antigo e é louco pra ter um Fusca? Procurar com calma, procurar um carro alinhado, que não tenha sido batido, né? Pode ter até problema de mecânica, mas problema de chaparia, quanto menos restaurado, melhor. Bom, a gente tá aqui com o Emerson Senner, que é presidente do Clube do Fusca. Eu só tenho uma pergunta pra te fazer. O Fusca, na sua vida, representa o quê, Emerson? Ó, representa muita coisa, mesmo porque foi meu primeiro carro. O carro que eu tenho, que não está presente hoje, mas esse carro foi de meu pai, tá? Então, o carro foi comprado novo e até hoje eu tenho esse carro que não tem valor, no caso, mais sentimental do que material. Esse carro, pra mim, foi o carro que eu fui pra escola, que, no caso, meu pai levou pra escola, foi no meu período de exército, né? Então, tem toda uma história. Trabalho, trabalhei com esse carro também, tá? Então, é um carro que realmente faz parte da família. Hoje, meu filho já fala que esse carro já é dele, tá? Então, é um negócio interessante. Caramba! Vem cá, agora falando sobre o Clube do Fusca. Como é que surgiu essa ideia? Como é que tá o clube hoje? Quem quiser, né, entrar pro clube, se inscrever, como é que faz? Explica pra gente um pouquinho. É assim, ó, o Clube do Fusca, logo no início, foram seis amigos, tá? Que tiveram a ideia, né, proprietário de Fusca, tiveram a ideia de fundar um clube, tá? Então, o que é que aconteceu? Isso começou em Brotas. E, claro, se estendeu. Então, foi convidando essas outras pessoas a fazerem parte, né? De um carro, realmente, que fez parte da história, que até hoje ainda faz parte dessa história, tá? Então, isso foi em 1º de agosto de 92, 1992. Hoje, fica até mais fácil porque... Ou, às vezes, um pouco mais difícil porque você não vê muitos carros desses rodando. Verdade. Mas, nós temos nosso local de reunião toda terça-feira, ali no hiper bom preço. Tá a partir das 20 horas, tá? Qual é a sua dica pra quem tem esse interesse? Como buscar um carro que tenha uma qualidade bacana? O que fazer para ter uma manutenção adequada de um carro como esse? É importante você passar esse recado pro pessoal. É assim, ó... O primeiro passo, na realidade, é você focar no carro que você tá querendo. E, principalmente, buscar orientação de quem já tem um carro desse. Por quê? Hoje, o que é mais difícil seria, no caso, a parte de manutenção. Porque comprar o carro fica mais fácil. Então, o que seria isso aí? Dicas de onde encontrar peças. Um carro também com perfil bom. Porque não adianta você pegar um carro e tentar ressuscitar. Então, essas dicas, que é muito importante. Porque, às vezes, a pessoa tem um sonho em ter um carro desse. E esse sonho pode cair por terra. Porque o carro, realmente, não foi a contento. Muito bacana. Obrigado pelas informações, Emerson. Obrigado pela parceria. Logo menos, a gente volta com mais contos, com mais histórias e mais Fusca aqui no Bahia Motor. Veja o carro. E aí Tudo? E aí 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 Obrigado.